os filhos daqueles que foram alcançados pelo avivamento em Atos capítulo 19 eles já não eram mais as mesmas pessoas embora trabalhavam exaustivamente nós precisamos ouça-me com a tua alma, teu espírito nós precisamos nos arrepender se houve alguma mudança dentro de nós em relação ao princípio da nossa fé em Cristo Jesus o nosso Senhor precisamos nos arrepender você foi traído, você foi abandonado você foi rejeitado, você foi excluído você foi deixar de lado irmão, pode ter acontecido tudo isso com você mas abandonar o primeiro amor não se justifica Jesus não se agrada e Ele deseja que nós estejamos amando a Ele de todo o nosso coração como no princípio quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus o nosso Senhor feliz é o homem e a mulher que se arrepende feliz é aquele que se arrepende meu irmão aleluia pode ser que eu estou ministrando aqui alguém está pensando passou veio uma seta inflamada do maligno ah, não é bem assim não as coisas não são bem assim não mas Jesus está muito claro esses irmãos eles precisavam voltar às práticas das primeiras obras o texto não ele não explica o que seriam essas primeiras obras mas deduzimos a partir de Atos 2.42 é uma referência que cito que essas primeiras obras poderiam ser o ensino o louvor adoração companheirismo como uma resposta que aqueles irmãos haviam dado ao derramamento do Espírito de Deus em seus corações irmãos o abandono do primeiro amor é uma queda espiritual diga comigo assim faz assim o abandono com a mãozinha assim o abandono do primeiro amor é uma queda espiritual de novo é uma queda espiritual é uma queda o Senhor Jesus ele convoca todos neste estado a que lembrem-se da posição anterior em que estavam e retornem nela voltem aquela posição aqueles irmãos de Éfeso eles poderiam voltar atrás e hoje aqueles que identificam que alguma coisa mudou dentro deles nós também podemos voltar atrás nos podemos porque Jesus ele quer nos restaurar ele quer que nós voltemos as práticas das primeiras obras através do arrependimento nos arrependemos e passar a praticar aquilo que nós fazíamos no princípio quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus precisamos voltar precisamos retornar muita gente começou explodindo muita gente começou com aquele fogo aquela alegria e era genuíno eu creio porque quando Jesus ele entra Davi ele tinha essa preocupação Senhor torna dar-me a alegria da tua salvação não diz que ele havia perdido a salvação mas ele diz Senhor torna dar-me a alegria da tua salvação porque ele havia pecado com Betseba e havia assassinado Rias mas ele fala Senhor torna dar-me a alegria da tua salvação porque uma pessoa quando recebe Jesus o coração que era triste como a historinha das crianças o coração preto o coração é lavado pelo sangue de Jesus passa a ter esperança e ele fica dourado porque vai morar no céu o coração alegre formosei o rosto Jesus entra na nossa vida transforma o coração alegra o nosso rosto e aquela explosão de alegria porque estávamos perdidos fomos achados estávamos mortos e recebemos vida novamente nós fomos salvos pela pessoa bendita e maravilhosa de Jesus aleluia e não tinha dia irmão era tinha pra vir na igreja e pra orar e quem cantava o hino a gente chorava e quem lia o texto a gente chorava Deus falou comigo e é dessa forma mesmo a introdução a leitura do texto Deus falou comigo e Jesus falou comigo e aquela alegria toda aquele fervor dentro da alma porque nós havíamos encontrado aquele que de fato saciava a nossa alma e nós estávamos explodindo de alegria lembra de quando Jesus lembra de quando Jesus te salvou meu irmão lembra quando você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus eita maravilha teve alguns que foram libertos de demônios era a casa de demônios foram transformados em casa de oração onde o Espírito de Deus habita houve uma mudança uma transformação foi visível no seu rosto aleluia e aquele amor pelo Senhor Jesus aquele zelo pelas coisas de Deus mas o tempo foi passando o tempo foi passando o tempo foi passando e nós fomos mudando e nós fomos mudando e nós fomos mudando tivemos um bom começo mas já não somos mais os mesmos do começo começamos bem mas nós não estamos conseguindo terminar bem alguns entre nós nessa noite estão iniciando a caminhada cristã irmã Daniel irmão Léo a esposa do irmão Léo a esposa do irmão Léo a esposa do irmão Léo de rememirar os irmãos estamos começando a caminhada cristã os primeiros passos na fé em Cristo Jesus e vocês precisam estar atentos irmão Carlos e irmã Ana precisam estar atentos porque existe o perigo de esfriar o amor você que está dando os primeiros passos existe esse perigo e agora para nós para nós que já estamos na batalha há algum tempo a mais cinco anos dez anos vinte anos trinta anos quarenta anos precisamos em nome do Senhor Jesus com base no texto que nós fizemos a leitura e a explanação continuarmos entusiasmados precisamos com o passar dos dias dos meses e dos anos continuar amando continuar amando o Senhor Jesus continuar amando o próximo continuar perseverando e buscando a presença de Deus se porventura na sua vida que já tem cinco dez quinze vinte trinta cinquenta anos na fé mas você já não é mais a mesma pessoa nessa noite pisa no freio e dê um grande passo não para frente dê um passo para trás e diga voltei as primeiras sobras em nome do Senhor Jesus aleluia você que está há mais tempo há anos servindo ao Senhor ame cada vez mais a Deus ame cada vez mais a obra de Deus ame seu irmão ame o próximo ame seus amigos ame seus inimigos faça o melhor para os outros como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré aleluia se necessário for nesta noite arrependamos e voltemos as primeiras sobras para que não sejamos apenas uma ruína uma lata vazia que fala mas não expressa a vida primeiro coríntios capítulo 3 versículo de número 1 a seguir arrependamos em nome de Jesus Cristo eu não conheço a sua interioridade eu não conheço como está seu coração eu não sei se você ainda vibra pela palavra de Deus eu não sei se você ainda vibra pelos hinos da harpa cristã eu não sei se você vibra ainda quando você ouve João 3 16 quando você ouve Lucas capítulo 15 a parábola dos perdidos mas os perdidos que foram achados eu não sei como está o seu coração nessa noite mas é preciso gente nós nos arrependermos em nome de Jesus Cristo cuidarmos constantemente da nossa vida com Deus aleluia a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos e serão vissosos porque estão plantados na casa do Senhor eu desejo se Deus permitir presídio Pedro Pedro chegar na velhice aleluia sorrindo para a vida e dizendo Jesus Cristo é bom Jesus é maravilhoso aleluia bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aleluia que irmão a chuva tem causado erosão na sua vida a chuva causou erosão você não é mais o mesmo essa noite é noite para nós nos derramarmos aos pés de Jesus nós nos prostramos aos pés do Senhor eu não conheço irmãos o teu interior mas Deus me conhece Deus me conhece e nós temos que tomar um cuidado constante eu acho que eu já falei aqui em Iwata em algum momento você já chegou a desacreditar no outro você já desacreditou no outro semelhante a você porque te decepcionou já sabe você ensaiava ensaiava ensaia com playback ensaia ensaia deixa eu pôr eu no fogo você ensaia 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 e o pastor e o pastor Edevaldo não te chama para louvar você ora jejua consagra e fica igual aqueles desenhos olhando aquela comida aí vai me chamar vai me chamar vai me chamar e termina o culto eu não te dou a oportunidade e no outro culto você ensaia 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 e você come a palavra você estuda você faz esboço eu vou ter a oportunidade vamos para a pregação no outro dia você tira a força de onde não tem eu vou estudar eu vou jejuar eu vou consagrar essa semana o pastor vai me chamar para dar aula na escola dominical para dar aula para as crianças ele vai me convidar e ele vai e chega no outro final de semana aí chega uma hora quer saber de uma coisa eu vou parar com isso ele não me chama não lembra de mim o que é que eu vou ensaiar quer saber deixa pra lá eu vou tocar a minha vida qual a marcha qual que é a marcha melhor aí a marcha lenta não lenta devagarinho eu vou pôr em primeira eu vou pôr minha vida em primeira já aconteceu isso com você? não? prepara porque isso pode acontecer ai 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 fala não vou mais mas quando você regride você está desagradando aquele que morreu por você e se não houver arrependimento o juízo de Deus vai vir sobre aquele que não se arrependeu e o que vai acontecer só barulho quanta gente quanta gente que você olha pra trás você só vê o passado dele ele foi ele fez realizou Cristo na vida dele mas no presente não é mais a mesma pessoa é não é mais a mesma pessoa irmãos nessa noite é pra gente se prostrar se você se Deus falou com você como falou comigo se Deus falou com você como falou comigo é hora de nós nos prostrarmos na presença de Deus e sabe o que Deus fará no meio de uma igreja que se arrepende ele vai dizer foi o Diaclano que ministrou esses dias alguém falou aqui Gideão 32 mil soldados é muito voltam 22 mil Gideão fala Senhor mas ainda ficou bastante comigo e o Senhor faz uma prova com Gideão e fica com Gideão 300 agora imagina você num dia sair da congregação 22 mil pessoas o que você falaria do pastor Gideão não o pastor Gideão de cenário daí o que você falaria dele olha saiu 22 mil pessoas lá do arraial do pastor Gideão mas depois sai mais uma leva mas Deus estava ensinando para Gideão que quando ele está no meio do seu povo é ele que faz a obra é ele que trabalha é ele que opera é ele que faz maravilhas é ele que realiza o impossível aleluia 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 é isso que Deus fará na vida daqueles que se arrependerem e voltarem ao primeiro amor aleluia Deus lutará por vós pará está em pé e vede o grande livramento do Senhor porque a presença dele se manifestará no nosso meio aleluia aleluia nós vamos louvar nós vamos louvar o Senhor o Maicon nós vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite aleluia aleluia com muita descrição muita descrição pergunte para o sermão você é o mesmo do princípio da conversão somos o mesmo se você puder fechar os seus olhos enquanto nós louvamos o Senhor daqui a pouquinho nós vamos louvar ouve a Deus conosco a minha alma estava longe do caminho do céu eu era pobre desprezível pecador mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim quando quando Jesus estendeu a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim agora 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 me egozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois pois com ele estou liberto do perigo e do mal porque estendeu a sua mão para mim quando Jesus quando Jesus estendeu a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus quando Jesus estendeu a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim irmãos será que alguma coisa mudou dentro de você eu te convido bem em frente eu gostaria que os homens ficassem aqui a minha esquerda as mulheres a minha direita se mudou alguma coisa se você já não é mais o mesmo eu convido você para nós nos humilharmos na presença de Deus para nós orarmos ao Senhor nós pedimos Jesus tem misericórdia de nós às vezes a gente pensa que se nós mudarmos a gente vai punir a outra pessoa eu vou punir o outro deixando de fazer aquilo que fazia mas na verdade nós somos os maiores prejudicados seja tocado pelo Espírito de Deus nessa noite seja tocado pelo Espírito do Deus eterno nessa noite permita que ele cure seu coração que ele cure as suas feridas ele é Jeová Rafa não importa quão profundas elas sejam ele te cura através da sua vida ele vai curar outros aleluia pastor Sérgio presídio de Pedro vamos orar presídio de Pedro por favor Senhor Jesus nós estamos humilhados da tua presença nessa noite nós estamos nos derramando aos teus pés estamos buscando cura para o nosso coração nós estamos buscando cura para a nossa alma Senhor meu Deus o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará Senhor a luz não é para ser colocada debaixo do alqueiro e debaixo do balde mas a luz é para ser colocada no local da casa que ilumia todos meu Deus ninguém constrói uma cidade sobre o monte meu Deus para que ela seja pai desapercebida não ela está ela está no alto do monte para iluminar para clarear Senhor para brilhar em nome de Jesus meu Deus tu salvaste teu filho para que ele brilhe através do brilho da glória de Deus para que seja a luz do mundo para que seja o sal da terra para que te ame profunda intensa e agressivamente de milan terem Search terem Terem sentado Terem tentando com terem nós oramos nesta noite Senhor nos derramamos aos Teus pés nos prostramos na Tua presença para que venha a Tua cura Senhor meu Deus em nome de Jesus debaragas sobre forgas não importa quantas feridas não importa ser quantas decepções não importa Senhor Deus quantas palavras fortes, duras e agressivas meu Deus o amor prevalece o amor tudo suporta o amor tudo crê o amor tudo espera o amor nunca falha o amor tudo suporta o amor tudo suporta o amor tudo suporta eu era pobre, desprezível, pecador mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando estendeu a Sua mão para mim quando Jesus estendeu a Sua mão quando Ele estendeu a Sua mão para mim para mim eu era pobre, perdido, sem Deus sem Deus, sem Jesus quando Ele estendeu a Sua mão a Sua mão para mim agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois com Ele estendeu a Sua mão pois com Ele estou liberto do perigo e do mal porque estendeu a Sua mão para mim quando Jesus estendeu a Sua mão quando Ele estendeu a Sua mão para mim eu era pobre, perdido cedo, sem Deus, sem Jesus quando Ele estendeu a Sua mão quando Ele estendeu a Sua mão para mim quando Jesus estendeu a Sua mão quando Ele estendeu a Sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Agora Agora me regozijo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com ele estou liberto Do perigo e do mal Porque estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Amém. 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 Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo, encontro-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. 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 Podemos voltar ao seu lugar com o toque de Deus na sua vida. Aleluia. Pode tomar o teu assento, glorificando o Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia